O compositor, cantor, escritor e gestor cultural Irineu Silva Fontes Jr., conhecido como Neufontes, foi o convidado de hoje, dia nacional do livro, para o projeto Encontro com o Autor. Na ocasião, ele apresentou o seu primeiro livro, intitulado Som da História, e lançado em abril deste ano. São histórias, né? São histórias da minha vida, histórias da minha convivência com a arte, com a cultura. Coisa que eu escolhi lá com meus 19, 20 anos, de viver dessa cultura, dessa arte. Então, tem muitas histórias que eu passei, que eu vivi, que eu soube, que eu pesquisei. Minha bisavó me dizia que primeiro veio meus pais, depois meus avós, depois ela. Então, a porreta sempre era ela, que era a mais velha. Então, eu aprendi que a gente precisa conhecer a arte e a cultura, conhecendo o nosso passado, nossas histórias. Então, eu pesquisava muito sobre grandes artistas, como João Mello, Carneiro, Cavalhau. Jânio e outros cantores e outros artistas que sempre, Vilherman Norico, que sempre fizeram a cultura sergipana e a música sergipana andar. O encontro, realizado na Biblioteca da Escola do Legislativo, foi gratuito e aberto ao público. Segundo o coordenador de assuntos culturais da ELESI, Benete Nascimento, o projeto Encontro com o Autor é um espaço para fortalecer e valorizar a cultura sergipana. O Encontro com o Autor tem essa capacidade de reunir pessoas com esse cabedal, com esse conhecimento, para nos brindar com aquilo que eles conseguiram reunir, essas informações que são tão precisas para a formação da nossa gente. Eu creio que a presença de Neo aqui conosco é um pouco como ele costuma dizer, não para lançar um livro, para falar de um livro, mas para contar histórias. Ele é bom nessa tarefa, como é bom compositor. Neo Fontes nasceu em Aracaju em abril de 1960. Aos nove anos de idade, entrou no mundo artístico, ao ingressar no Conservatório de Música de Sergipe. E desde então já gravou, criou e produziu diversos discos, projetos e espetáculos, como a Ópera do Milho. Ele parabeniza a ELESI pela continuidade do projeto. O Encontro com o Autor foi criado na minha gestão como coordenador. Então, isso é um prazer enorme, estar participando aqui em projetos que a gente deixou aqui, com pessoas tão bacanas, que deram continuidade a esse projeto, que ampliaram esse projeto, também como as Quintas Negras e outras que ficaram aqui. Isso é bacana. Quando eu recebi o convite, eu vou. Pode ser para o que for. Me convidou, eu vou. Se é para falar de arte e de cultura, eu vou. E já adianta que está produzindo o seu segundo livro. No começo do ano que vem, a gente já está providenciando, juntar os textos já, e para fazer as correções necessárias. Mas eu acho que lá para abrir, no meu aniversário, quem sabe, a gente lança o segundo. Para o público presente no evento, esse tipo de ação só vem agradecer a identidade sergipana. Eu acho super importante, porque a gente tem a oportunidade de estar junto com os autores de livros que fazem parte da cultura sergipana. Então, autores que contam. A Lese sempre faz essa questão de trazer autores sergipanos que contam a história de sergipe. E acho esse projeto, sempre acompanho, eu trabalho aqui do lado. E sempre que posso, eu venho, fujo para vir para aqui e ver. E já estive em oportunidades incríveis. A cultura é muito carente no nosso país. E a Lese tem um papel importantíssimo nessa função também, de levar esse conhecimento, vamos dizer assim, dos autores culturais, dos autores de obras e tal, à população. E um papo desse assim é muito interessante. Eu sou suspeito para falar do de hoje, porque Irineu, para mim, que é o Neu, é um amigo querido. A gente viveu a infância juntos, a adolescência juntos, éramos vizinhos de frente. Então, para mim, é muito especial estar nesse momento aqui, que eu acho que está abrindo o projeto. E um projeto que eu acho que vai trazer bons frutos para a cultura sergipana. Então, está de parabéns à Lese, está de parabéns à Escola do Legislativo pela iniciativa.